Hora de mostrar novidades e coisas lindas aqui da Loft. O que não é difícil, não é? Verdade. Sempre. Porque só tem coisa linda, né? Só tem coisa linda. Chegou muita novidade. Me apaixonei, ó, por essa Mona Lisa de máscara. Achei a cara da Loft isso aqui, né? Nossa nova realidade, né? Pois é. Me diz uma coisa, Brito. Você estava me falando que chegaram muitas almofadas. Muitas. E a almofada é um recurso muito bacana quando a gente quer mudar a decoração sem gastar muito, né? Isso aí. Chegaram umas lindas corte a laser, olha só. Ai, olha que coisa linda. Essa. Chegaram essas aqui lindas, maravilhosas, em tom de verde. Não, e o que são essas aqui de costela de Adão? Parece um veludo, gente. Enquanto a gente vai mostrando as almofadas, vocês olhem tudo. A cestaria, os objetos, porque aqui é tudo lindo e super inspirador, né? Então, me dá uma andadinha? Vamos. Ó, isso aqui, ó, gente. É sapateira, para a gente sentar, trocar o sapato e deixar o sapato agora, em tempos de pandemia, não é? Tem as escuras, eu acho que isso é um hábito que as pessoas vão continuar levando para a vida, né? Com certeza. A gente está vendendo super bem, porque está sendo muito usado, né? Aí tem assim, tem essa madeira mais clarinha e tem na madeira mais escura também. O que mais temos de novidade aqui hoje para mostrar? A cestaria, maravilhosa, chegaram. Nossa, que coisa linda, gente. E eu sou apaixonada por isso aqui. Isso aqui é um crochê, um macramê, não sei, né? Isso, é um macramê. É um macramêzinho. Para a gente largar em cima do molhete. Olha que lindo, gente. E com charme. A Loret tem muito gancho, muita prateleira. Eu estava dizendo para a Fri que eu sou... Eu acho que eu devo ter sido alguma coisa e numa outra vida que eu sou apaixonada por essa coisa. Vamos continuar então as almofadas. Olha que lindo isso aqui. Tem umas de couro que eu quero mostrar para você, que é para ser uma pessoa que gosta de uma linha mais sofisticada, mais base, porque elas são com couro e linho. São montadas lindas também. Lindas, finas demais. Então vamos aproveitar que a gente está aqui e mostrar essa peça aqui que eu achei incrível. Essa aqui que também é incrível. Esse garrafão é lindo. E olha essa louça. Aqui na Loret tem tudo para a gente deixar a casa mais linda, para presentes. E o bacana é que é tudo separado por cores. Então fica mais fácil quando é setorizado para a gente encontrar as coisas. E a gente encontra peças super diferentes, também como essa cadeirinha aqui, que está uma graça, uma cadeirinha que destrói. Olha que amor, gente. A toda a diferença. É um charme, né? Com certeza. E esses city gardens aqui? Esses aqui também, bem verão, bem primavera. Dá para colar a casa. Laváveis, dá para ficar na rua também. Dá para ficar na rua externa. Tem mais que tem. Aqui tem mais almofadas. Olha que linda, gente. As novas de lindas também, moldadas. Os vazios. Os vazios. Os vazios, as peças de livro, que é tendência na decoração, né? É sempre feito, sabe? E é todo o que elas servem, às vezes, para a gente fazer várias aturas, né? E aqui atrás, ó, onde vocês estão vendo, tem essas luzinhas, tem um café maravilhoso. Qual é o horário de café? O horário de setor, eu acho que é normal. Além disso, aqui na Loft, a gente encontra uma linha de quadros também incrível. Pegaram vários. Não é? E eu estou achando que eu vou ficar por essa mesa aqui mesmo, em preto e branco, no Papri, porque isso aqui é um convite, né? É verdade. Uma mesa foca, bonita, dá até um... Abre o apetite. Com certeza. A Loft fica aqui, na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E se você quer conhecer um lugar diferente para encontrar peças muito bacanas e também presentes incríveis, o lugar é aqui, né? Está aí. Então a gente vai terminar, ó, já que nós falamos em sapateira, com essa peça incrível aqui. Linda. Que eu gostaria de ter na entrada da minha casa. Ixi.